O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O cantor e compositor Léo Fressato nasceu em Brasília, mas ainda pequeno veio morar em Curitiba, cidade que influencia seu fazer artístico. Formada em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná, faz questão de incorporar este lado teatral às suas músicas. E tem como grande tema o amor. Seja bem-vindo Léo Fressato. E lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, do céu vem, tu ao te encontrar, o te trouvê-tu? Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, como o diz Jacques Ibrêle. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você. Léo Fressato, no Papo no Café, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você por esse convite delicioso. Ah, imagina. Vamos começar falando de amor. Sempre. Porque sabendo que a sua primeira composição está ligada à sua primeira paixão, é isso mesmo? É, na verdade, assim, quando eu tinha 10 anos de idade, eu me apaixonei por uma menina, Adriele. Oh, lembra até o nome. Não, você não sabe o que, então vamos começar a contar a história boa. Esses tempos eu estava fazendo uma peça com o pessoal do Regina Vogue, com o Maurício Vogue e tal, chamava Mulheres de Chico. E eu entrava de geni no começo, travestido. E aí eu vi a Adriele entrar e era, tipo assim, aniversário dela, começando as informações, é dia 29 de abril. E era, tipo, dia 4 de abril, assim. E aí eu cheguei, travestido. Eu vi a mãe dela, aliás. Falei, essa aqui é a mãe do meu primeiro amor. E ela olhou, falou. Faz, sei lá, 20 anos que a mulher não me vê, não me via. Aí a Adriele entrou e eu falei, ah, parabéns, foi teu aniversário esses dias, não foi? Feliz aniversário e tal. Aí no final da peça a mãe dela chegou e virou assim, falou assim, você lembra o aniversário da Adriele ainda? Aí eu olhei pra ela e disse o telefone da casa dela. E ela fez assim, ó. Ela falou, como é que você sabe esse telefone? Eu falei, eu sei o anterior ainda. E disse o anterior. Meu Deus. E ela falou, mas nem eu lembrava esse número mais. Eu falei, meu bem, a sua filha é meu primeiro amor. Eu sou um psicótico, eu tenho todos os dados dela. Inesquecível mesmo. E aí foi isso, assim. Eu me apaixonei tinha 10 anos de idade e eu comecei a escrever poemas pra ela. Então, foram os primeiros escritos. Aí mais tarde, quando eu tinha uns 14 anos, aí minha mãe falou, ah, você escreve umas poesias tão legais. Tava começando a aprender a tocar violão sozinha em casa, assim. Ia na casa do meu vizinho, pegava o violão dele e ficava tocando. Era o pânico do vizinho, que eu chegava lá e tocava tudo mal, cantava tudo desafinado. E aí minha mãe falou, por que você não escreve umas músicas? Ela sugeriu e aí eu comecei a escrever as canções em vez dos poemas. E aí foi isso. Mas tudo começou por causa de um amor. Grande Adriele. Não é? Você chegou a entregar os poemas pra ela? Sim, alguns ela recebeu. Eu fazia umas cartas lá. Enviava pra ela. Depois a gente ficou bem amigo, assim. E aí, até hoje, de vez em quando a gente se fala, ela de vez em quando aparece nos shows. Até o primeiro maminho que tem lá no meu disco é o dela, assim. Ela, mas nem tem música pra mim. Eu falei, todas as músicas são pra você, porque você é a primeira grande musa. Entendeu? Você tem direitos plenos, né? Tem imunidade diplomática. Isso. E por que esse tema? Então, eu sempre fui muito romântico, né? Eu sou um libriano com o Luim Peixes. Isso acho que fala bastante sobre mim, pra quem se interessa pelos siglos. E sempre fui bastante romântico. Até hoje eu não sou mais tão romântico, né? Porque a vida endurece a gente. Mas sempre me interessou muito as relações, num geral, assim. Sempre fui muito social, muito relacional, assim. Muito carente. Era uma criança grudenta, assim. Sempre fui muito da relação. Então, as relações me chamam a atenção desde sempre. Então, comecei a escrever delas porque era o que me... É o que me chama a atenção no mundo, assim. Para bem ou para mal, são as relações. Entendi. E aí você começou a me contar, então, que aos 14 anos, né? Começou essa coisa mais forte. Aí você foi estudar música? Como que foi? Então, eu comecei a fazer teatro na escola. E no colégio também. Eu mudei... Eu estudava no colégio da Divina Providência e mudei pro terceiro milênio, que tinha um mileninho abrindo na época. E aí, eles tinham uma proposta super bacana de... De dar uma educação um pouco mais completa, tal, assim. E eu passei a ter aulas de flauta no colégio. Com uma professora, que era a professora Juliana, que hoje é minha fono. Depois, agora, esse ano, eu comecei a fazer fono com ela. Falei, ela me salvou minha vida duas vezes, porque... Minha vida musical duas vezes, porque... Quando eu tinha oito anos de idade, eu quis fazer... Tocar violão. E o professor da escola que eu fui disse que eu era muito pequeno, que eu tinha que esperar a minha mão crescer. E aí eu fiquei super frustrado. E aí comecei a ter aula de flauta na escola, e uma amiga minha do grupo de flautas me ensinou uma música. E a Juliana, que era professora, ela dava aula pra gente, e tinha um grupo de flautas em contraturno. Me viu tocando e perguntou se eu não queria entrar no grupo de flautas. E foi com a base do que eu tive com a Juliana, e com esse estímulo que ela me deu, que eu passei a tocar violão, que eu comecei, que eu me enfiei na música. Então foi meio isso, eu era meio autodidato no violão, fazia flauta, tinha essa teoria musical que a Juliana me dava. E aí foi aí que eu comecei a compor, assim. E é engraçado, a Juliana até comentei que eu falo que ela é um anjo na minha vida, porque ela me ofereceu, na amizade, esse acompanhamento de fono, porque eu tô com laringite crônica. Agora já tô super bem, eu não tava cantando, assim. E eu falo, ela primeiro me faz o estímulo de... pra que eu tenha vontade de fazer a música, né? Então ela salva a minha vida musical pela primeira vez, aí ela volta quase 20 anos depois e diz, eu faço todo o teu tratamento, pode contar comigo. E eu falo, gente, quem que é essa pessoa, né? Que incrível a história que eu tenho com ela. A segunda musa, né? A segunda musa da música. É isso. Que legal. Você fez FAP também, né? Fiz FAP, estudei teatro lá, fiz artes cênicas de direção, que eu no curso era ainda dividido em interpretação e direção, que agora ele é um pouco diferente. Porque, na verdade, o meu objetivo era ir pro teatro mesmo, assim. Até me inscrevi no vestibular de produção sonora na Federal, não passei, mas queria fazer teatro de qualquer maneira. E aí estudei teatro. O que eu estudei na faculdade, na verdade, é fundamental pra música que eu faço hoje, porque minha música é muito mais dramaturgia do que música, assim, né? Tá, tem a musicalidade, mas não tem... Eu não sei muito de música, né? Tem muito mais. Acho que a teatralidade, ela alimenta muito a minha música. Mas aí me formei, tocava nos lugares. Quando eu decidi que eu não ia mais tocar, escrevi uma peça, dirigir, com uma atriz daqui, que é a Siliane Vendrusco, um monólogo. Deu dois meses que a gente fez o monólogo, estourou a oração, e aí, vou dizer que não vou fazer música? Não tem como. Não tinha como. Não é. Eu falei, ok, o que não tem remédio. E eu tinha dito, chega de música, tô cansado dessa história de tocar em bar, de tocar aí, é muito cretino essa vida, ai, que terrível. Bom, que não tem remédio, remediado está, então, façamos música. Isso aí. Vamos falar de oração um pouquinho? Vamos. Que foi o boom ali, né? Não só da sua carreira, mas de vários outros músicos, amigos que estavam ali reunidos, né? Como que começou todo aquele movimento? Então, assim, a Uiara, que é a vocalista da Banda Mais Bonita, ela é a minha calora de faculdade, né? Ela também é do teatro ali. Na verdade, naquele vídeo, você tem 50% de pessoas que eram da música, estudantes de música, e 50% de pessoas que são do teatro. E o que aconteceu foi isso, assim, a Uiara foi a ponte entre esses músicos e o pessoal do teatro, porque ela queria montar uma banda para gravar as músicas dos amigos que ela gostava de cantar. Resumidamente, o objetivo da Banda Mais Bonita da Cidade era esse, gravar pessoas. Tanto que é uma das coisas que eles mantêm na estrutura do trabalho deles, é isso, eles dão... Até tem uma música ou outra que é da Uiara ou que é de algum integrante da banda, mas, a grosso modo, eles são intérpretes. O que eles querem é pegar músicas de compositores do país, novos compositores, e representá-las. E aí, numa dessas histórias, a Uiara, a gente era muito próximo, já fazia show juntos, cantava, os dois sendo do teatro, mas tendo essa história com a música, e ela resolveu montar a banda. E aí ela pegou canção para não voltar, oração, e balada da Bailarina Torta. E começou a tocar nos shows, tal, e aí a galera resolveu fazer esse clipe. Então eles chamaram alguns amigos do vídeo, amigos nossos... Essas três composições são suas? São linhas. Lá nesses vídeos que foram feitos, eles já fizeram o vídeo da canção para não voltar, e da oração, porque já havia um vídeo da Bailarina Torta, que era da primeira formação da banda, é um vídeo até meio... não é tão bonito, assim, não tem a mesma qualidade que os outros. E aí eles chamaram o pessoal para ir lá. Eu quase não fui, porque eu tinha um trabalho domingo, foi cancelado sábado à noite, e aí eu fui no domingo de manhã, com o pessoal que estava indo domingo de manhã para lá. E aí juntou essa galera, e era meio que uma brincadeira para comemorar o aniversário da Uiara, que era naquele dia. Então aproveitamos para... Vamos comemorar o aniversário lá na casa da família da Ana, em Rio Negro, que é um casarão delicioso, gravamos esses três vídeos, e tá lindo, vamos aí. E a gente foi. Foi uma brincadeira, na verdade. Foi uma coisa super despretenciosa. E o vídeo em plano sequência, lindíssimo. Como que foi daí para fazer esse take? Ensaiaram muito antes? Então, na verdade, o ensaio é o primeiro take. Porque eles estavam gravando canção para não voltar no jardim. Aí começou a chover, a gente entrou para casa, o plano era gravar outro vídeo começando na casa e saindo para o jardim, não parou mais de chover, a gente passou duas horas esperando a chuva, e aí alguém virou e falou assim, gente, são quatro horas da tarde, vai acabar a luz, a gente não tem como fazer esse vídeo sem a luz natural. A gente botou umas lâmpadas aqui de 200 watts, mas é tipo uma lâmpadazinha num spotzinho, não tem nem onde pôr lâmpada num casarão de 100 anos. Você não tem... A parte elétrica é super simples. E aí a gente tinha... Era um, sei lá, quatro e meia da tarde, a gente tinha uma hora para gravar. Então foram feitos sete takes, o que ficou é o sexto, que é o que teve menos problemas. E ficou lindíssimo, né? Ficou demais. Ah, é muito legal. Às vezes eu estava vendo de novo, falei, ai, como é bonito mesmo. É, é lindo. Tinha esquecido quanto era bonito. É lindo. Quanto a energia daquilo é deliciosa. Não, e dá para ver que é um encontro de amigos mesmo, a letra é super profunda, é muito legal. Vamos ouvir a oração, então? Já que estamos falando dela, né? Eu já entendi. Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três e doze inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe em nós dois. Cabe em nós dois. Cabe essa oração. Cabe essa oração e cabe o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe essa oração. É o som de oração. Uma alternativa aqui em Curitiba, da qual você faz parte, né? Como é pra você? Como que tá essa cena? Ah, então, é super legal. Assim, eu acho que a gente tem um... Eu rodo bastante o país, né? Vou pra vários lugares, encontro muitos artistas, assim. E é inegável que a gente tenha uma potência artística em Curitiba muito forte, assim. Tanto que a galera brinca, ah, mas o Paraná, não sei o quê, só tem o Barreado, né? Que a gente não tem... Ah, porque todos os lugares, você vai lá pro Norte, tem o Caribó, tem não sei o quê, tem o Forró no Nordeste, tem o Samba Paulista, o Samba Carioca, o Samba Baiano, que são todos diferentes um do outro, né? E aí falam que a gente tem um pouco menos de identidade, mas essa talvez seja a nossa identidade, assim. O fato da gente ter... Por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem muitas pessoas de fora, né? Principalmente por causa... Historicamente por causa da Federal, já. Que muita gente veio pra estudar aqui, então ela é uma cidade de estudantes. Há muitos anos tem muita gente entrando. Então a gente tem de tudo, né? Então hoje você tem artistas produzindo o Caribó, em Curitiba. Você tem artistas produzindo forró, você tem artistas produzindo rock. Você tem artistas produzindo 9MPB, você tem artistas produzindo reggae. Você tem artistas produzindo pop. Então a gente tem uma... Pra começar, uma gama de possibilidades musicais muito grande na cidade. E tem uma coisa de que os artistas são muito múltiplos, assim. Os músicos são atores, os diretores são escritores, os escritores são... Acaba que tá todo mundo junto, né? Então isso vai fazendo com que a coisa tenha uma... Devido a isso também, assim, uma profundidade. A gente tem canções muito profundas aqui. Recentemente até a Raíssa Faier ganhou o prêmio de melhor letra no festival de Botucatu. Com uma música que diz no refrão, Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Uma provocação a esses lugares, né? Principalmente nesses tempos temerosos que vivemos, assim, complicados politicamente. Todo mundo falando de salvar o mundo, de melhorar o mundo, mas ninguém faz nada na sua casa, né? Então temos, assim, artistas muito fortes, temos uma formação de artistas muito legais. Tem a FAP, tem a Federal, tem agora o curso de artes na praia também, né? No litoral. Então tem uma boa... Academicamente tem bons cursos. Fora da academia tem bons profissionais dando instrução aí pra galera. Então tem uma equipe muito forte, na música especialmente. E aí com tudo isso que aconteceu com o Oração também, Deu uma fortalecida na galera de ver que é possível, Principalmente nesses tempos de internet, que as coisas são, existe algum acesso. Tanto que, assim, muito engraçado, assim, a Musicoteca, que era um dos sites, Que ela acabou de reabrir, amusicoteca.com.br, www.amusicoteca.com.br, Que é um site que tem uma das coisas muito legais, que ele acessibiliza a música. Então você tem discos pra baixar lá gratuitamente, Que é uma coisa muito difícil hoje. Agora todos os sites de música são pagos. E a Musicoteca, ela disponibiliza gratuitamente E faz uma seleção de artistas do país interessantes dessa nova safra alternativa. E o próprio dono da Musicoteca veio pra morar em Curitiba, Encantado com a cena daqui. Com a cena paranaense, assim. Não só de Curitiba, né, porque tem bandas no estado inteiro. Maringá tem altas bandas legais, altos compositores bacanas. Tem uma cena super forte. E é muito legal, assim, porque eu acho que a gente tá mostrando Um lugar, a gente pode não ter tanto acesso no mercado nacional, Mas a gente definitivamente tem uma produção que é inegável, assim. A gente tem até algumas bandas muito pouco conhecidas, como o Aldac, por exemplo, Que acabou de fazer um disco com... Acabou não, já faz um tempo, mas fez um disco com o produtor dos Strokes, A Raíssa Faier fez um disco com o produtor da Nora Jones, Porque essas pessoas se interessaram por esses trabalhos, então, logo se vê a qualidade e a potência desses trabalhos. Pra estar interessando gente, os principais produtores de música do mundo estão interessados pela música que acontece em Curitiba. As pessoas podem não saber disso, mas, assim, é um fato. Isso fala bastante sobre o que a gente tem produzido. Bernardo Bravo, agora, com a Bruna Luquezio, do Gomid, que os três têm trabalho de solos, Montaram um trabalho novo chamado Yanai, e simplesmente, quatro meses depois, praticamente, Um ano, sei lá, seis meses depois que eles montaram o trabalho, já foram chamados pra fazer uma grande turnê na Europa. Estão rodando, faz dois meses que eles estão fora, apresentando um trabalho novo, super bonito. Então, é isso, assim. Temos uma safra muito legal. E uma cena muito fortalecida. A gente vê que, entre os artistas, vocês são todos muito parceiros, muito amigos, estão sempre juntos. Isso também fortalece, né? Tinha essa história de uma autofagia curitibana, assim, as pessoas falavam muito disso, especialmente no teatro. Na música, não tanto, mas especialmente no teatro. E eu acho que a nossa geração, ela vem, assim, pra quebrar esses paradigmas em todos os lugares. Porque, não só entre as áreas, dentro delas, do teatro pra teatro, mas entre nós, assim. Léo, e essa relação do teatro com a música, né? Você consegue separar? Porque a gente sabe que você atua direto, tá fazendo show direto também. Então, pra mim é muito difícil, assim. Porque, pra mim, o motivo de fazer música, ele tem total a ver com ao vivo, assim. Tem a ver com o teatro, no sentido de estar no palco, né? Então, pra mim, é até meio complicado essa história de fazer o disco, porque... Eu não consigo entender o objetivo do disco. Assim, eu entendo na prática, mas dentro do meu coraçãozinho, eu falo, pra que aquilo ali? Então, eu entendo que é pras pessoas poderem ouvir em casa, e outra coisa. Mas, pra mim, o meu show, a minha música, ela acontece no cara a cara, no olho no olho. Eu gosto do palco, assim. É o que eu, inclusive, pesquiso muito isso, assim. Trouxe muito a minha... O meu aprendizado no teatro, a minha bagagem do teatro. Como diretor, né? Porque eu me formei um diretor, aquilo que eu gostaria que os atores fizessem, eu tentei aplicar no meu... Na minha música, né? Porque eu gosto muito da coisa do ao vivo. Porque, depois da televisão, assim, parece que, tipo, a televisão, o cinema, eles representam muito melhor a vida do que a gente pode representar no teatro. Então, qual é a graça de você estar ao vivo com uma pessoa? Né? Essa é a pergunta. E, pra mim, essa... A coisa de que você está na minha frente, que nós estamos nos emocionando e que você... Eu vou te atingir e você não vai conseguir não ficar arrebatado aqui. Isso que acontece no ao vivo, assim. Porque uma coisa é você estar arrebatado vendo um filme, outra coisa é você estar arrebatado e você ver que o cara que está cantando pra você está vendo você chorar e está rindo porque você chora. Está brincando com você porque está emocionado. Esse lugar, dessa interação, é o que justifica as artes ao vivo, assim. E eu adoro o ao vivo. E na minha música também, o teatro, assim, a dramaturgia, tá? É fundamental, assim. O fato de eu ter estudado teatro faz a minha música ser do jeito que ela é. Sei lá, tem algumas músicas, sei lá, Tantã, é uma música que tem... É só uma brincadeira teatral. Vendaval é uma música que eu canto super rápido. Então, também tem essa provocação da teatralidade, entendeu? Os músicos, quando ouviram a primeira vez, até na hora de gravar, eles ficavam assim... Não, mas tem que baixar, tem que deixar isso mais devagar, imagina! Não dá pra entender. Eu falei, essa é a graça, é você ter que parar pra entender. Né? A gente está falando de teatralidade, não de música, nesse caso, né? Então, enfim. Mas acho que ela é fundamental e pra mim não tem como separar. Assim, não em mim, porque já as duas coisas são uma só. Já é característico, né? Elas são uma só, já dentro de mim. Vamos falar da sua parceria com a Ana LaRousse? Como que começou? Foi na faculdade também, né? A Ana é da minha turma, base da Faculdade de Arte do Paraná. Acho que aí ela foi pra França e terminou a faculdade lá, né? Ela fez... acabou se formando nas áreas técnicas que ela gostava mais, assim. Porque aí ela descobriu que, de repente, não era o teatro exatamente, mas sim a técnica teatral. Então, ela é iluminadora, a Ana também. Ela tem essa história mais com as... Ela tem uma ligação forte com as artes visuais, assim. Tem uma delicadeza pra coisas manuais, pra pintura, pra cores. Uma pessoa ótima, inclusive, quando você quer saber a que cor pintar seu apartamento. Ela fala, essa parede de tal cor, essa de tal cor, que incrível. Ela, assim, ela tem um tino pra isso, que é incrível. E a gente conheceu na faculdade e aí os dois, nós dois estudávamos direção. E os dois tínhamos essa... Essa história da... Da música, né? E da composição. Tanto que a gente brinca que a gente fala que ela me ensinou a gritar. Porque ela era roqueira e eu era da MPB e ensinei ela a cantar no flow, assim, no charme. E que ensinou bem, porque ela é de uma delicadeza, né? Não, a Ana tinha uma banda de rock. Se você visse ela, a primeira... Eu não consigo imaginar. A gente entrou na faculdade. Ela fez um aniversário que era a show da banda dela. Era... Era isso. Rock and roll, zaço, assim, gritado, punk rock de menina. Olha só, eu não consegui imaginar. Que eu tava a Cardinalove, umas coisas assim. É... Pesadão mesmo. Nossa. Lembro dela, a gente entrando no carro e ela botando uns rock and rollzão, assim. Aí eu apresentei o Cazuza pra ela, que eu acho que foi uma das primeiras coisas de música nacional. Fora Rita Lee, Mutantes, essas coisas mais setentistas, assim, 60, 70. Foi uma das coisas que ela começou a gostar e tal. E aí a gente se encontrou meio no Cazuza ali, que era meio MPB, meio rock and roll, meio blues. E foi meio assim, nessa história. E aí dessa parceria surgiram várias composições, né? Surgiram composições, a gente sempre sempre tá junto, sempre se ajudando, sempre trocando coisas, conversando sobre as artes, trocando muda de planta. Aquela gaitinha francesa super característica também, começou a incorporar os seus shows, né? Sim, com certeza. É, inclusive a história de eu me aproximar da língua francesa tem a ver com a Ana também, assim. Eu sempre gostei da língua francesa, mas a Ana foi um superestímulo. E sempre me ajudou muito, corrigindo letra, falando em francês comigo pra eu aprender, porque a Ana fala como uma parisiense, né? Os franceses encontram ela e perguntam, mas ela é brasileira ou ela é francesa? Porque ela fala português perfeito, francês perfeito. Descobre aí, colega. Vamos com mais uma música, então? Vamos lá, deixa eu pensar o que eu vou tocar pra você. Essa é uma música nova que vai pro disco novo, chama Louco e Divertido. Tava fazendo música pra um colega, aí eu sei que tava fazendo muita música pra ele. Aí eu falei, vou fazer uma música pra mim, que eu tô merecendo. Adorei. Deixa eu tirar isso aqui agora que eu vi, ó. Eu tô com o abafador de show pra não fazer barulho. Pronto. Fica mais bonito só. Quando teu amor chegou Eu confesso, eu quase desdenhei Quando você se apaixonou Deu medo de não ser legal pra ti Não ver em ti o amor, mas vi Quando o nó se desatou Eu pensei, amor Não vale a pena, amor Deixar o amor morrer, amor E olha amor, vê se não me perde Porque amor, cara igual a mim Não tá fácil encontrar Louco e divertido Por coração Dedos coloridos de guache Canção E por falar em canção Quando você vai ser canção De novo Eu disse Louco e divertido Por coração Dedos coloridos de guache Canção E por falar em canção Quando você vai ser canção De novo De novo Eu confesso Eu confesso Eu quase desdenhei Quando você se apaixonou Deu medo de ir Não ser legal pra ti Não ver em ti o amor, mas vi Quando o nó se desatou Eu pensei, amor Não vale a pena, amor Deixar o amor morrer, amor E olha amor, vê se não me perde Porque amor, cara igual a mim Não tá fácil encontrar Louco e divertido Por coração Dedos coloridos de guache Canção E por falar em canção Quando você vai ser canção De novo Eu disse Louco e divertido Por coração Dedos coloridos de guache Canção E por falar em canção Quando você vai ser canção De novo Quando você vem me beijar Quando teu amor chegou Eu confesso Eu confesso Eu quase desdenhei Linda Essa é uma das músicas que vai fazer parte do seu novo CD Isso que vem por aí, que a gente pode esperar de Léo Freçado Vai vir uns dramas, porque eu achei que o primeiro disco ficou um pouco dramático Aí vai vir umas choradeiras Que muito me interessa E vão vir essas canções de amor leves Tem duas ou três canções bem leves, bem bonitinhas Nesse clima de não há nada mais lindo Dessas canções mais leves, um pouco mais pops Mas acho que é isso São algumas canções que eu fiz nos últimos anos Quero ver se consigo incorporar alguns elementos um pouquinho mais eletrônicos Nos timbres, não em batidão Mas um sonzinho um pouco mais descoladinho O primeiro disco que a gente quis fazer Bem tradicional Violinos, violoncelos, piano Gosto bastante do resultado Mas a gente percebeu Eu e o arranjador, que é o Jerome E a Gramofone também Que é o estúdio que me ofertou o disco A possibilidade de falar Não, vem aqui Depois você descola a grana e paga a gente Que é super legal Inclusive a Gramofone Alguns artistas da cidade Ela já fez esse apoio A Ilha Braga Eu, Bernardo Braga Algumas pessoas Eu nem sei quem dizer todos Que é uma postura super legal Fred Teixeira, Ju Cortez Por aí vai, né? Uma galera Boa parte dos músicos hoje gravam lá, né? Sim, com certeza E assim, muitos dos músicos Eles mesmo escrevem projetos Pra tentar emplacar em lei municipal Mas no meu caso, por exemplo O Álvaro simplesmente olhou e falou Vem aqui, a gente vai gravar esse disco Falei, tá, mas eu não tenho dinheiro agora pra gravar Eu queria gravar quatro músicas Ele falou, não, eu não vou gravar quatro músicas Ou a gente grava o disco inteiro Só vai ter que gravar em outro lugar Tô te oferecendo as horas pra você gravar Tá bom Ok, Álvaro Se você diz, eu não vou reclamar Mas a gente percebeu que o disco Apesar de ser muito bonito e tal E ter uma instrumentação legal Ele não... Era muito difícil de executar ao vivo Porque você precisa de oito músicos E numa realidade, ainda mais numa realidade de crise do país Que a primeira verba que se corta é da cultura Por motivos óbvios Então fica inviável um show com oito pessoas Eu fiz um na minha vida inteira Na minha vida inteira fiz um show, né Com a banda inteira Que foi agora o show que eu fiz no Ibirapuera Que era o maior show da minha vida Falei, tá, vamos levar os músicos Mas isso significou uma receita negativa Só pra gente ter uma ideia Isso que é no, sei lá Um dos principais teatros do país Que é o auditório do Ibirapuera em São Paulo Então a ideia é fazer um disco um pouco mais enxuto Com essas sonoridades eletrônicas Porque de alguma maneira Na brincadeira eletrônica Você consegue ter um monte de timbres Com um cara só Né? Então Mas é isso, assim Acho que algumas canções Eu quero ver se eu coloco pelo menos uma música política Nesse disco Que eu tenho muito poucas Eu escrevo só sobre amor Vou até tocar um trechinho pra vocês Que eu tenho Ela não tá terminada, mas é Um carregou mil marianas Um povo nati morto Um rio nati morto Um pássaro morto Sobre as asas do plano piloto Na capital do Brasil E pra você O que é saltar no vazio Enfim E a ideia é de ter pelo menos uma música Porque eu acho Eu tava querendo fazer um disco interpolítico, né? Porque as coisas não tão boas Há algum tempo no país Muito contraditórias Muito cheia de pormenores A corrupção vindo à tona Mas ao mesmo tempo Não necessariamente sendo de fato Julgada, né? A gente vê vários casos aí De pessoas com poderes históricos Já de famílias poderosas Conseguindo se eximir de culpas De corrupção e etc E tudo errado O povo passando fome Desemprego, né? O país anda complicado Nos últimos anos aí E aí eu tava querendo Mas vi que também Não é muito a minha praia Não adianta querer forçar uma barra Do que não é Essa música ela veio de maneira mais natural E aí pensei também Que a minha crise era Porque falar de amor Com o país desse jeito Aí um dia eu falei assim Não, mas pelo amor de Deus Tem que falar de amor Com o país desse jeito É o contrário, né? O pensamento E aí até fiz uma canção Pra trazer mais amor, né? Pra toda essa situação Pelo menos um pouco de amor Que aí o refrão diz É Eu só queria te dizer Que é tão bom amar você mesmo Que o mundo esteja um caos Foi o jeito de eu me... Enfim, mas aí acho que é isso Essas canções de amor Algumas canções um pouco mais dramáticas Talvez o disco fique um pouquinho Mais dramático que o outro Mas um pouquinho mais descolado também Mas é isso Tá certo, Léo Nosso tempo acabou, infelizmente Mas muito obrigada, viu? Por você ter aceitado o nosso convite Muito bom E muito sucesso nessa trajetória Obrigado Prazer em estar aqui com vocês Obrigada Isso aí Tchau, galera Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau